A Memória é a película de um filme com defeito. Renata Santana escreveu esse verso em A Mulher do Tempo. E eu penso nela como uma grande escritora da memória. E penso nesse filme com defeito, nesse trabalho da memória de lembrar e esquecer. E na ficcionalização dessas recordações entre esquecimentos. E Renata faz isso muito bem em todo o texto que ela escreve, tanto de poesia quanto de prosa. Eu penso na Mulher do Tempo, no Amor, na quinta série Aos Trinta, na terceira margem do Agora. São obras que eu li e percebi os elementos como família, infância, carnavais, a cidade do Recife, os amores. E essa mulher que passeia pelo tempo, pelos amores, pela cidade, contando minutos e contando histórias. Esse é o trabalho de Renata, a poesia dela, que encanta não só pelo trabalho com a memória, mas também pelo estilo. Porque as ironias da vida estão presentes nos textos, nos poemas de Renata. E elas sempre nos convidam ao riso, que é um elemento que nos acompanha na leitura. Porque não são apenas memórias, são memórias que nos fazem refletir e sorrir. Por isso é tão prazerosa a leitura de Renata, que é uma grande escritora, uma grande amiga, que eu admiro muito.